E procura a arca, né? É Aqui é uma garacinha É uma garacinha Aqui não tá novinho não, mas a outra tá zerada A própria tá zerada aí Passa pro Papão? É Vamos botar logo em primeira mão aí A gente tem que passar pro Papão, né? Tem mais moto aqui dentro do mato Provável Tá, é aí Não tem como não Ok pessoal, duas motos encontradas aqui por o policiamento escolar Vai receber uma denúncia Irmã vai erigua aqui dentro do mato Estão com 30 minutos rodando aqui na mata Encontrando duas motos Uma pop vermelha P.I.W. 3473 E uma facto preta sem placa Agora a gente vai fazer que é retirar dessas motos aqui lá pro local De onde nós iniciamos aqui as buscas Certamente tem mais moto aqui dentro dessa mata Ok E aí E aí E aí